Fala aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e voltamos para o dia 3 aqui na prisão, jovens. Agora é hora da revista matinal. Ai, o pessoal me deu umas dicas boas, peraí. Eles falaram pra eu guardar os itens proibidos na minha mão. Cadê os itens proibidos? Ué? Caralho, cadê o meu... Mano, fodeu. Cadê o meu... Que merda, eu perdi aquela fita isolante que eu tinha, velho. Que bosta! Cara, galera, eu peguei as dicas de vocês e eu abri um site aqui com todos os crafts do jogo. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Tá muito alto, eu tô gritando. Eu baixei os crafts e cara, eu percebi que eu realmente preciso da fita isolante, velho. A fita isolante é muito importante e eu vacilei porque eu acho que eu fui roubado, velho. Roubado não, acho que os guardas pegaram na revista. Eu desenvolvia jogos, o meio desenvolvia jogos. Maldita coincidência. Tá, eu tô aqui na minha frente agora com o meu celular. No meu celular eu deixei aberto. O Drizzy vendia coisa, não vendia? Vamos lá tomar o café. Mas antes eu queria ir na minha cela, velho. Sério, porque eu oficialmente estou bem triste que eu perdi a minha fita isolante, mano. Eu preciso muito descolar a fita isolante. Papel higiênico eu tenho pra caralho e super cola. Cara, o pessoal falou que eu precisava fazer a grade falsa, certo? Enquanto eu tô indo lá, deixa eu pegar aqui, ó. Eu preciso de papel machê, mais papel machê. E aí eu vou abrir agora aqui no linkzinho. Tá na minha mão, tá, pessoal? O celular, então, vocês não vão ver. Deixa eu pegar uns garfinhos aqui e umas facas, né? Eita, porra. Lotei meu estoque. Preciso lá guardar essa porra. Vamos pegar aqui a comida, sentar. Papel machê eu faço com um rolo de papel higiênico, mais um tubo de super cola, certo? Então, beleza. Então eu tenho que pegar... Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui vai ser papel machê. Eu vou aproveitar depois do café da manhã aqui, se não me engano é tempo livre. E... Ia ser bom se não tivesse tentado te matar com a comida. Aguaxinim. Bem que podia usar algum tempero, né? Beleza, acabou. Bora. Vou lá pro meu quarto e a gente vai colocar o lençol ali. E vai tentar fazer papel machê nessa porra pra fazer a grade falsa, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Pega aqui, guarda um desse, pega um desse, guarda um desse, pega um desse. Beleza. Aí a gente cobre aqui a janela, né? Com o 5, 5. Cadê? Põe o bagulho aí, viado. 5 aqui e 6. Beleza. Agora eu preciso fazer a super cola com o papel higiênico, certo? Aí eu só apertar no crafting, juntar os dois e clicar em criar. Ah, eu preciso de 9 de intelecto pra isso. Que bosta. Tá, eu preciso estudar. Beleza. Eu tô com o meu negócio aqui cheio de item, mano. Eu preciso começar a jogar uns itens fora. Eu acho que eu tenho garfo e faca demais, né? Deixa eu jogar esses garfo e faca aqui no lixo. Vai, pelo menos dois deles aqui. Tá bom, tá. Tchau. Demorou. Deixa eu pegar esses negócios de volta, guardar eles aqui. Eu precisava ir estudar, né, mano? Aproveitar o tempo livre pra estudar. Pior que já era. Já acabou o meu tempo. Eita, porra! Ei, Maid, Lipão, para com isso! Deixa eu ver o que dá pra roubar aqui do Lipão. Esponja, xarope e controle remoto. Não quero nenhum desses. Do Maid tem lenço de seda. Foda-se. Eu preciso estudar. Não lembro onde é que estuda. É aqui, ó. Demorou. Vamos estudar um pouco? Deixa eu ver quanto que eu tenho de intelecto. Eu tenho intelecto 21. Porra, tá falando que eu preciso de intelecto 9. Que absurdo. Caraca. Estuda mais. Deixa eu estudar mais, velho. Eu quero estudar bem mais. Bastantão aqui. Vamos ver o máximo de intelecto. Por que, mas vocês viram? Eu preciso da porra do crafting, né? Não aparece, mas eu preciso da porra do crafting pra fazer isso aqui. Bom, eu podia ter um negócio assim. Pesquisar como fazer papel machê, né? Ia ser um pouco mais fácil, jovens. O pessoal tá falando ali do oficial rato e tal. Beleza. A primeira coisa que eu quero fazer é um negócio pro teto falso, né? Pra substituir a grade lá. Aê, garoto. Fizemos papel machê. Tá, eu preciso fazer quantos papel machê? Dois desse? Caraca, então peraí. Puta, eu usei a cola e o papel? Que merda. Eu preciso de mais cola, gente. Deixa eu guardar o papel machê aqui. O papel machê é proibido? Puta, o papel machê é proibido. Então eu vou deixar ele na mão. Vai ser a dica que eu tive. É só com super cola mesmo, né? Só. Beleza. Hora do almoço. É bom que agora no almoço eu vou vendo se o pessoal me descola me descola qualquer coisa. O Sane Plane não gosta muito de mim, não, velho. Caralho, que loucura. Ó, o do diário tá vindo aí. Vamos ver se o do diário vende. Ah, não. Terror. Terror tinta, barra de chocolate, cacetete, xarope. Não, eu preciso de super cola, gente. Se alguém me descola, super cola, cacete. Vamos ver o que a gente consegue aqui, velho. Eita porra. Começou uma treta aqui, velho. Os caras tão tretando, velho. Orra! Orra! Falou que a mãe é gorda, viado. Aí sim... Pô, demorou. Guaxinim aqui, ó. Fregão. Porra, eu não quero... Não, se eu nem play... Ué. Guaxinim. Olha o guaxinim com uma faca de vidro, brother. Me viram. Ai, bosta. Corre. Corre pra tefo, corre pra tefo, corre pra tefo, corre pra tefo. Mas de vez em tá uma sova nesse cara aqui, velho. 41%, 40%. Vai, 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 vai. Boa, me escondi. Dá hora de trabalhar. Deixa eu ver se consigo passar de boa aqui. Ninguém tá por aqui, ó. Tem um guarda ali na cantina. Vou passar rápido por aqui, beleza. Vamos lá trabalhar. Vai, foda-se. Ah, não. Beleza, ó. Tá baixo a minha... Os caras me procuraram. Ó, mano. Escolhi uma faca, velho. Faca é mó bom, brother. Pra dar porrada na galera. Bora trabalhar. Ai, item vermelho. Fudeu, 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 fudeu. Puta que pariu. Fudeu. Eu preciso dropar isso aqui, mano. Que bosta. Esqueci que item vermelho me ferra, mano. Tira esse travesseiro daqui e pega a faca na mão. Deixa eu ver se... Esse, ó, lá me toca. Ah, mano. Ferrou, velho. Os caras vão me pegar. Ferrou tudo, mano. Vamos trabalhar na moral, vai. Deixa eu botar aqui. Os seis aqui. Vamos pegar e sacar de novo. Mano, é bom porque isso aqui me dá dinheiro, né, velho? Eu preciso de dinheiro pra comprar a super cola, velho. Que merda, né, mano? Os caras tão mó atrás de mim agora. Pior que vai tocar esse... Ai, fudeu. Sai, sai. Morri. Puta que pariu por causa da faca, mano. Não pode entrar lá com item vermelho, velho. Que merda. Ainda tá na hora de trabalhar. Ai, que bosta. Bom, pelo menos eu só perdi a faca, né? Então foda-se. É tranquilo ainda. Beleza, agora eu peguei roupa pra caramba. Eu tinha uma roupa de policial lá, né? Eu acho que minha célula foi revistada, brother. Que merda, né? Tô bem triste mesmo, assim. Quatro e dois. Não, é dois aqui. Beleza. Pega mais duas roupas. Cara, essa é a parte do trabalho. É chata, né, velho? É porque é trabalhar, né? Literalmente é trabalhar mesmo. Mano, isso aqui também é uma hora que eu não tô sendo muito olhado, né? Ah, mas não tem como esconder, velho. Eu podia muito começar a quebrar a parede por aqui, né? Vai, porra. Põe a roupa aqui. Por que ele não tá colocando? Seis. E clica. Ué? Não tá dando, gente. Que estranho. Ah, não lavei, cara. Não sou burro. Dá pra mexer nesse armário? Não, não dá pra mexer em nada aqui, né? Oh, amigo. Pera aí, eu tô trabalhando. Não, não vou desistar, não. Mentira, eu vou sim. Foda-se. Eu ganhei minha grana? É porque os caras me bateram no meio do trabalho também, né? Sacanagem. Demorou. Devido a sua incompetência, realizar a simples tarefa que eu proponho, você foi demitido! Ah, mano. Caralho. Os caras me bateram no meio do expediente, cacete. Olha, tem vaga pra metalúrgica. Eu vou aplicar. Aceita. Puta, eu preciso de 70 de intelecto, é não? Lavrador, então. Beleza. Eu sou... Ok. Voltei a ser lavador, né? Os caras me demitiram só pra ser trouxa mesmo. Que raiva, brother. Vamos lá, eu preciso achar a super cola, velho. Eu acho que eu vou deixar a galera malhando. Ué, como assim, suma daqui? Tá louco? É meu período de exercício, rapaz. Me respeita. Tá. Deixa eu dar a volta. Ai, que filha da puta, mano. O cara quer me expulsar mesmo. Que otário. Deixa eu... Mano, eu quero procurar nas celas da galera pra ver se eu não descolo uma super cola por aí, mano. Não é possível, velho. Pasta de dente. Ai, bosta. A hora do banho, beleza. Todo mundo lá tomando banho. Agora é a hora que dá treta e os caralho lá. Eu tô mó descansado, então foda-se. Livro, escambau, não. Ô, beleza, campeão. Tô indo embora aqui. Normalmente hoje é que faz essa ronda, né? Cara, eu nunca acho nada nas celas próximas às minhas, né? Rola de fita adesiva. Isso aqui eu preciso. Tá. Vamos guardar aqui a minha rola de fita... Meu rolo? Que rola? Minha rola de fita adesiva. Caralho, né, velho? Uma letra pode te ferrar eternamente aqui. Puta que pariu. Não tem super cola, velho. Que raiva. Vambora, vai. Deixa eu procurar outras celas. Tem umas celas lá em cima. Não sei se tem cela aqui pra baixo. Deixa eu dar uma olhada. Calma. Ô, que caramba, mano. Ele tá puto comigo, velho. Por algum motivo o policial ali tá puto comigo, tá ligado? Não fiz nada. O maluco tá me perseguindo forte ali. Porra da super cola. Acabou, mano. Hora do jantar. Foda-se. Eu não tô com fome. Eu quero achar alguém que tenha super cola nisso aqui. Não é possível, mano. Não, não é no toalete. Vai estar na escrivaninha, se for, né? Vamos ver. Isqueiro, papel higiênico, rolo de papel higiênico. Não. Cara, que merda, né? Eu realmente preciso, mano, achar... Só pra fazer mais um papel machê, velho. Isso aqui é o foda. Vamos ver nessa escrivaninha aqui. Mano, ninguém tem a porcaria da super cola, velho. Onde é que eu descolo a super cola? A gente dá pra fazer a super cola? Ali é o super cola. Super cola, super cola. Vai, vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Vamos lá no nosso quarto. Foda-se. Eu não quero fazer... Eu não quero jantar, não. Tô sem fome nenhuma. Dane-se. Pega agora o papel higiênico. Beleza, ó. Aí eu crafto esse e esse. Papel machê. Demorou. Cadê meu outro papel machê? É vermelhinho. Cadê meu papel machê? Ah, velho. Eu perdi o papel machê na hora que eu tô na sua rua da polícia. Que raiva, brother. Puta, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Ah, a polícia tá de olho em mim, ó. Ah, mano. Eu não tenho papel machê, velho. Que desespero. Caralho. Caralho. Eu vou lá. Eu vou estudar um pouco. E ver se de algum jeito eu consigo também. Porra. Deixa eu ver se dá pra... Eu tô abrindo aqui o celular, pessoal. Eu vou ver se eu consigo criar o papel machê. Ai, que ódio. Não, não dá, não. Não tem nem opção aqui, ó. Papel machê. Puta, aquela surra que eu levei da polícia por causa da faca. Lá me fudeu, mano. Ai, que bosta. Pior que será que... Mano, eu nunca mais vi super cola aqui. Que merda, viu? Vem cá, Drizzy. Me fala que você tem cola. Caralho, Drizzy. Eu só vende uns bagulho pesado ali, né, mano? Bom, fazendo as missões, né, pessoal. Pegue fio dental pro guaxinim. Pílulas pra dormir pro lugero. Acabe com o lugero. Tá, eu tenho que bater no lugero. Ah, papel de luxo de... Papel de... Papel higiênico de luxo eu sei onde tem. Tem lá na cela de alguém aqui em cima. Lipão! Mas ninguém vende a porcaria do... Alguém aqui tinha papel higiênico de luxo. Deixa eu ver no guaxinim se ele tem a cola. Não, mas eu tô ligado que alguém aqui tem papel higiênico de luxo que eu vi. Pera aí, vamos descolar essa porra. Caraca, viu, velho? Esse policial, vamos daqui a pouco encher o saco, mano. 56% de notoriedade é muito alto. Caralho, quem que é papel higiênico de luxo aqui? Eu tenho certeza que alguém tinha. Vamos ver. Aqui, ó, papel higiênico de luxo. Pra quem que é o papel higiênico de luxo é pro... Terror. Aqui é o Lipão. Caralho. Olha, quem apanhou aqui, vamos ver. O Drizzy apanhou. Ele tinha alvejante, demorou. Alvejante ia dar... Ah, porra! É mentira. Caraca, velho. Eu esqueci que eu não posso pegar os bagulhos dos caras desmaiados, mano. É o terror ali? Não, olha o dinheiro. Ai, caralho, cadê o terror? Fugir, beleza. Ah, eu tô com... Ah, não, não tô com papel machê, não. Foda-se. Terror tá ali, ó. Terror, terror, terror. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Papel higiênico de luxo. Beleza. Recebi 20 doletas, tá. Lipão não vende o que eu preciso, né? Aqui, super cola. Uh, uh, uh. Corre, 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 corre. Ai, eu trouxe em papel higiênico, mano. É que eu acho que papel higiênico todo mundo tem, né? Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Não, não tem. Eu preciso roubar papel higiênico de alguém. Rápido. Vai, 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 vai. Policial ali. Meu Deus, deixa esse travesseiro. Pega o papel higiênico. Vambora. Demorou, vai. Crafta essa porra. Papel higiênico, super cola, cria. Beleza, dois papel machê. Pega outro papel machê. Cadê o criar? Beleza, galera. Cria uma grade falsa aqui, ó. Ótimo! Tá, essa porra é proibida, então eu vou precisar guardar ela aqui. Mas não, não, não. Pera aí, cadê os lençóis? Pega dois lençóis aqui. Deixa eu guardar o higiênico de pegar outro lençol. Cinco e coloca aqui. Seis e coloca aqui, beleza. Ai, chamada noturna, bosta. Pode deixar isso aqui, será? Bom, foda-se. Vamos lá. Primeiro é chegar, hein? Primeiro é chegar, hein, Jean? Caramba, vê se pega leve hoje, hein? Cara, foda-se. Agora de noite eu vou aproveitar, vou... Meu Deus do céu, se eles forem na minha sala, fodeu. Puta, pior que eu tô com notoriedade mó alta, mano. Lipão em terror, beleza. Foda-se. Não é comigo. Deixa eu ver o que o Mage vende. Prego, pílula pra dormir e martelo. O que o Lipão vende? Canivete. Caralho, o Lipão vende só uns bagulhos pesados, hein, velho? Vou pegar a missão do Sun and Play ou do Guaxinim. Vou pegar do Sun and Play. Não sei quem começou esses rumores sobre mim, mas o Lipão poderia ser de exemplo do que acontece pra quem mexe comigo. Aceita? Sim. Bater no Lipão depois. Beleza, 48%, galera. E a parada agora é eu utilizar essa minha grade. Eu tenho faca aqui. Então, beleza. Eu vou tampar a minha cela, vou colocar a mesinha lá e vou passar a noite agora cortando a cela do teto, né? Tchau, gente. Boa noite aí, viu? Dormam bem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Beleza, me trancaram aqui. Foda-se. Melhor que ninguém entra e ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. E aí eu vou colocar a grade falsa aqui e eu vou ter onde guardar a grade falsa, né, mano? Isso é o mais importante. Caralho, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso conseguir cortar isso aqui. Tô bem cansado mesmo. Calma, eu tenho mais faca aqui. Pega duas facas. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Tô cortando o respirador. 68. Quebrou a faca já. Tá com uma faca destruída ali. Eu preciso guardar. Porque, mano, se eu for pego agora com essa grade falsa, mano, os caras vão encher o saco, velho. Vamos, 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 patifinho, vamos, patifinho. 48%. Galera, eu tô cortando aqui e já vou abrir a saída pro respirador. Ah, quebrou mais uma faca. Puta, é a última faca que eu tenho? Não vai dar, não. Vamos cortar o máximo que dá aqui, mas não vai dar, não. Pera, eu precisava de 10 cortadas. Duas, três. Nossa, eu tô muito cansado mesmo. Eu vou desmaiar, mano. Puta que pariu. Eu não aguento mais cortar. Ai, que saco, galera. Meu, eu preciso muito fazer isso, sério. Falta muito pouco, mano. Quanto que a faca aguenta ainda? 10%. Acho que ela não aguenta mais muita coisa, não. Ai, eu vou guardar aqui por enquanto, mas caraca, eu tô muito tenso, mano. Eu precisava muito terminar de cortar esse negócio. É, a parada é que eu vou ter que dormir e terminar de cortar amanhã, né, jovens? Mas é o seguinte, a gente vai terminando esse episódio por hoje. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui. Ah, por exemplo, eu acho que dá pra craftar. Eu vi aqui que dá pra fazer isso aqui, ó. O beijante e a roupa de prisioneiro. Ah, eu preciso de 15 de telecto. Tá bom, mas dá pra criar uma roupa diferenciada. Bom, pessoal, então a parada é a seguinte. Eu vou dormir, salvar o jogo. Eu vejo vocês agora no dia 4, no próximo episódio de The Escapes. Eu queria agradecer o apoio de vocês. Não esquece de deixar o seu joinha. É isso que faz com que a série continue firme e forte. A TV acaba, que chique, né, mano? Caraca. Então é isso aí, pessoal. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!